Bom, meu nome é Nadilson Santos, falar da administração de Cristinho Caixa, administração de Filipe Dias, falar de desafios, falar de uma nova história para Cristinho Caixa. Por que desafios? A partir de janeiro de 2021, nós iniciamos uma grande batalha, uma grande luta para tentar resgatar o nosso município. O prefeito Filipe sempre focado, sempre com estratégias, sempre com projetos e com ideias para realmente fazer uma nova história em Cristinho Caixa. Buscou projetos, buscou emendas, buscou ajuda, sempre com o governo do Estado, sempre com os deputados, mas também focado em usar o que Cristinho Caixa tem para tentar fazer mais com o povo. Com recursos próprios, Filipe vem fazendo um bom trabalho. Nunca se viu na história de Cristinho Caixa tantas obras como a iluminação, que foi toda substituída com as lâmpadas de LED, é um valor bem alto, considerável, que foi dos recursos próprios do município. E também nunca se viu tantas obras com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda de deputados estaduais, federais. Isso tudo demonstra a força de vontade de Filipe. Realmente de vencer os desafios, realmente ultrapassar as barreiras administrativas e financeiras que o nosso município sempre teve e tem. Temos poucos recursos, temos problemas administrativos, como dívidas antigas que têm que ser parceladas, que têm que ser pagas. Então são desafios que Filipe conseguiu vencer e está conseguindo. Em um ano e meio, o que pode se ver hoje em Cristinho Caixa são realmente sinais, são realmente exemplos de como fazer muito com o povo e fazer de coração. O prefeito Filipe diz que tem um amor muito grande por Cristinho Caixa e eu tenho certeza que ao término dos quatro anos, Cristinho Caixa será uma nova terra, uma nova história. Nós agradecemos a mídia que vem nos ajudando a divulgar as ações do município de Cristinho Caixa, em especial o 180 Graus, que é sempre um parceiro, que sempre vem divulgando as ações. Obrigado.